Não estamos falando de aposentadoria e privilégio. Estamos falando de uma pensão que o presidente da república tem que ter, que o governador tem que ter, para estar com a cabeça livre para bem governar o Estado. Pô, para aí, vamos fazer o seguinte, tu não terás mais direito a uma pensão, isso não é aposentadoria. A aposentadoria tem que contribuir, isso é uma pensão, para que ele possa estar livre de pensar o seu Estado, a solução do seu Estado, despreocupado com o que possa ocorrer ao amanhã. Um só tem esse título de governador. E se tem nove, hoje ainda vivos, estão vivos, estão se sustentando pelo que eles projetaram a sua vida com lei aprovada aqui. Lei que vem para retroagir contra as pessoas, é injustiça. Isso pode, sim, gerar um problema grave com quem teve a responsabilidade de governar o nosso Estado. Eu acho muito importante que nós tenhamos a possibilidade de fazer esse debate aqui, de forma franca, de forma clara. E fico feliz que o deputado Mainardi, deputado Pepe Vargas, tenham vindo aqui, de forma franca e sincera, especialmente o deputado Mainardi, deixando claro que defendem, sim, um privilégio, que acreditam que ex-governadores devem ter, sim, um direito acima dos outros cidadãos, devem ter um direito acima de deputados, de prefeitos, até do Presidente da República. O discordo profundamente, mas compreendo e até reconheço um certo valor nessa transparência e clareza. O grande ponto aqui, a grande questão, não é o impacto fiscal. São cinco milhões de reais, é verdade que a gente não encontra cinco milhões de reais em qualquer moita, mas dentro do orçamento do Estado pode não ter um impacto tão grande. A questão é o peso simbólico dessa deliberação. A Assembleia Legislativa está dando com isso mais uma demonstração da sua disposição em combater privilégios. E isso é um mérito de todos os deputados que têm votado a favor de medidas como essas. De deputados que vão votar a favor da extinção da aposentadoria de ex-governadores. De deputados que votaram a favor da extinção dos ilegítimos, ilegais e imorais honorários de sucumbência. Dos deputados que votaram a favor da extinção da aposentadoria para deputados estaduais, da qual muitos aqui, como eu, abriram mão logo que chegaram nessa casa. Dos deputados que votaram também unanimemente a favor da extinção do auxílio-mudança a que os deputados tinham direito, fossem eles de Porto Alegre, fossem eles reeleitos, enfim. Essa Assembleia Legislativa tem dado nessa legislatura uma série de demonstrações de que está sim conectada com os desígnios do nosso Estado, com os desejos do povo. Então é importantíssima essa votação e eu fico pessoalmente muito honrado de compartilhar com os senhores esse momento histórico nos rumos do nosso Estado. Um Estado que vem sofrendo muito ao longo da sua história por conta de privilégios que corroem as nossas finanças públicas, mas não somente elas. Corroem a legitimidade e a credibilidade das nossas instituições e nos impedem de sonhar com um futuro melhor. Isso felizmente está mudando e todos os deputados que vêm votando a favor do combate de privilégios, e eu faço um registro especial aos meus colegas que comigo compõem a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que têm sido um fórum permanente de discussão e combate a esses privilégios. Então, colegas, muito obrigado por esse grande debate. Só o Rio Grande do Sul tem a agradecer e a sair vitorioso dessa sessão.